Olá querido amigo, este salmo enfatiza a insensatez de confiar nas riquezas. Na hora de maior necessidade, as riquezas falharão. Por isso, é melhor confiar no Senhor, o nosso Deus, do que confiar nas posses materiais. Este salmo mostra uma verdade inegável. Ser milionário não me transforma em um ser imortal neste mundo. Todos nós percorreremos o mesmo caminho, sábios e inércios, ricos e pobres. Todos nós seremos alcançados pela morte e todas as posses que tivermos não serão de muita utilidade, ou de nenhuma utilidade, talvez, na hora da morte. Então, por que dar mais importância às coisas que não duram para sempre? Concentremos-nos nas coisas que perduram por toda a eternidade. Amar a Deus e ao próximo, pedir perdão e saber perdoar. Um dos grandes mistérios da vida é como os ímpios, com tanta frequência, desfrutam da prosperidade material, enquanto alguns crentes frequentemente são pobres e desfavorecidos. Mas essa não é toda a história, não. As riquezas não podem salvá-los da morte, não podem ser desfrutadas para sempre e nem podem impedir a corrupção no túmulo. Você pode ser rico, mas não pode usar as riquezas para obter a salvação, nem pode levá-las consigo e nem voltará para desfrutá-las. As riquezas são limitadas a um uso temporal e circunstancial. Não transcendem, não vão além da morte. Naturalmente, alguém poderia se opor dizendo que os justos morrem assim como os ímpios. Isso é verdade. Todos nós morreremos, se o Senhor não voltar antes. Mas o ponto deste salmo é que os ímpios deixam toda a sua riqueza, enquanto os justos encontrarão a sua recompensa eterna de riqueza infinita nos céus. Finalmente, embora a Bíblia não diga que ser rico é pecado, ela condena confiar nas riquezas em vez de confiar no Deus vivo. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, condena o acúmulo de riquezas por meio da exploração e da desonestidade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso maior tesouro na vida e que Ele more em nosso coração. Encontramos a maior riqueza e a maior recompensa a seu lado. Que o Pai Celestial acompanhe você e a sua família no dia de hoje.